Oi gente, eu sou a Alessandra do canal Alessandra Mamusca. Pra quem não me conhece, eu já eliminei 37 quilos. E venho através dos meus vídeos no YouTube, incentivar e ajudar mais pessoas com as dicas e experiências que eu passei. Então, no vídeo de hoje eu vou falar de líquido durante a refeição. Então, se você tem esse hábito de colocar um copo de suco, de refrigerante, de água ou de qualquer outra bebida durante a sua refeição, isso pode estar bloqueando o seu emagrecimento. Você pode estar falhando aí. E às vezes a pessoa nem percebe. Ah, eu tô fazendo tudo direitinho, tá tudo certinho. Mas alguma coisa tá errada. Então, se você estiver cometendo esse erro, tire imediatamente, tá? Porque durante a refeição não se existe isso. Não existe isso de querer ter algum copo de alguma bebida. Ah, é porque ajuda eu comer melhor. Me ajuda a comida descer mais. Realmente, você vai empurrar a comida ali com o líquido, né? E vai acabar comendo mais do que deveria. E ainda vai encher de líquido o seu estômago. E vai te deixar inchada, vai te deixar dilatada, vai te deixar cheia de gases. E vai ter aquela dificuldade na digestão do alimento, que vai demorar mais. Você vai ficar com aquela sensação horrível o dia todo. Então, não façam mais isso. Tire realmente o líquido do prato. Seja água, seja qualquer líquido, gente. Tem gente que toma até detox junto com a comida. Vocês acreditam? Pode acreditar. Mesmo o detox tá errado. É líquido a mais. Não vale, não vale. Não pode colocar junto com a comida aí. Que é um líquido a mais. Eu falo que é um líquido a mais por quê? Porque durante a sua refeição ali, se você tá fazendo um prato balanceado, uma alimentação correta com uma salada, né? Enfim, com tudo aí que... Proteína, né? Tudo que a gente já sabe. Se você tá fazendo isso, então não precisa colocar mais nenhum líquido, porque a sua alimentação, o seu prato, já tem todo o líquido. O alimento que você vai tá mastigando tem o líquido necessário pra entrar no seu organismo. Enfim, vai ter o líquido da saliva. Então, por isso, tem a regrinha dos 20 minutos que se deve comer e mastigar o seu alimento em 20 minutos ali, demorar a sua refeição 20 minutos, no mínimo. Que é pra mastigar bastante e utilizar aí a saliva pra tá molhando os alimentos junto com a água do próprio alimento. Então, gente, não precisa de nenhum tipo de bebida durante a sua refeição. Isso atrapalha muito o seu emagrecimento, tá? Então, eu espero aí que tenham gostado da dica. É algo que eu fiz no meu processo aí. Faça. Pra quem tem o hábito, eu sei que no começo vai ser difícil, mas se você realmente quer emagrecer, tire esse hábito da sua mesa, tá bom? Um beijão pra quem gostou aí do vídeo, pra quem não gostou... Dois beijões. K 1972 que eu tinha um abraço E aí E aí E aí E aí